O asfalto é novo. Não tem nem três meses que a ladeira do Cuiá foi revitalizada. O problema é que muita gente tem usado a via para trafegar acima dos 50 km por hora, que é a velocidade permitida. A nossa maior preocupação aqui, né, são vidas em jogo, né? A lombada não está funcionando e o sensor que pega ali a velocidade, que resiste à velocidade, só funciona em uma das vias. A outra via, que é a preferencial, não está marcando. Então a imprudência aqui é constante e o risco são vidas, né? Os condutores têm pura obrigação de seguir a velocidade da via, onde ela está regulamentada pelas placas. Um outro problema é a falta de discussão a respeito da nova faixa compartilhada. Aqui pode transitar todo tipo de veículo, mas a preferência é dos ciclistas. É fundamental que tanto o ciclista também se posicione corretamente, tá certo? Seguindo o fluxo da via, nunca ande na contramão, tá certo? Como os condutores têm pura obrigação de respeitar tanto a velocidade como a distância, quando for fazer a ultrapassagem de um ciclista. Essa faixa compartilhada, agradou? Não agradou não. Ficou ainda mais perigoso, né? Porque, querendo ou não, os carros não respeitam a gente não. Nós já não respeitávamos com a ciclovia, né? Agora que desbandeou mesmo, não respeita não. Na noite desta quinta-feira, um ciclista de 54 anos foi atropelado por um ônibus. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o homem vinha do Valentina em uma bicicleta na faixa compartilhada. O problema é que ele estava na contramão. Ao chegar neste ponto, se deparou com uma moto, se assustou e perdeu o controle e caiu na frente de um ônibus. Logo em seguida, ele foi socorrido por uma equipe médica do SAMU e levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde permanece internado em estado grave. Não adianta ter lombada eletrônica, semáforo, faixa de pedestre. Mas se o órgão fiscalizador não atua da maneira que tem que atuar, que é, tem que multar, tem que ir atrás das pessoas que estão fazendo os erros no trânsito, né? Para diminuir. Ainda, de acordo com o diretor de operações da Superintendência de Mobilidade Urbana, a fiscalização deve ser reforçada. Vamos reforçar a fiscalização nisso aí, tá certo? Pelo menos ao meu conhecimento, estou tendo conhecimento desse acidente, infelizmente grave, dessa forma, né? É lamentável, mas eu tinha conhecimento que existia esse risco quando era anteriormente. E aí